Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Deus Olha pra dentro de mim Recompõe meu coração Com a qualidade Que fez de Jó o espelho Para gerações Rico ou pobre ele foi O que eu preciso ser Coração sincero Homem reto pra não se perder Jó não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas Eu preciso ser assim Senhor me ensina Toca Senhor No meu caráter Me dá o coração O coração de Jó Que não blasfema Que te adora Mesmo se tudo vir a pó Toca Senhor No meu caráter Me dá o coração de Jó Em meio ao tudo Em meio ao nada Quero te adorar Senhor Tu és meu melhor Jó E o pobre ele foi O que eu preciso ser O que eu preciso ser Coração sincero Homem reto pra não se perder Jó não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas Eu preciso ser Eu preciso ser assim Eu preciso ser assim Senhor Senhor me ensina Me dá o coração de Jó Que não blasfema Que não blasfema Que te adora Mesmo se tudo vir a pó Toca Senhor No meu caráter Me dá o coração de Jó Em meio ao tudo Em meio ao tudo Em meio ao nada Quero te adorar Senhor Tu és meu melhor Toca Senhor No meu caráter Me dá o coração de Jó Que não blasfema Que te adora Mesmo se tudo vir a pó Toca Senhor O meu caráter O meu caráter Me dá o coração de Jó Em meio ao tudo Em meio ao nada Quero te adorar Senhor Tu és meu melhor Como você E o meu caráter Si te adora Se temmelho A CIDADE NO BRASIL